Outra informação importante sobre esse caso, a ligação de Bolsonaro com o plano para matar Lula, Alckmin e Moraes, isso segundo a PF. As apurações que deram continuidade à operação Tempos Veritatis, deflagrada em fevereiro deste ano, ampliaram a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro na elaboração de um documento para planejar uma possível ruptura institucional. Em sua tentativa frustrada de reeleição, Bolsonaro coordenou uma estratégia de ataques dos integrantes do governo a todo o nosso sistema eleitoral, convocou embaixadores para uma reunião em que se descredibilizou as urnas eletrônicas, razão que o tornou inelegível até 2030, e levou dois dias para reconhecer o resultado do segundo turno. Mas foi mais de um mês após a derrota, em 6 de dezembro de 2022, que o então mandatário esteve no Palácio do Planalto com o general da reserva, Mário Fernandes, secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, durante a sua gestão, que na ocasião imprimiu um documento com o plano punhal verde e amarelo. Também participaram desse encontro importante para a investigação o tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, e também o major Rafael Martins de Oliveira, formado em forças especiais, os chamados Kids Pretos, grupo de militares treinado em operações de contra-inteligência, insurreição e também guerrilha. E um dos designados para encabeçar essa operação. Foi no celular de Mauro Cid que os policiais coletaram as informações sobre essa trama golpista. Em 9 de dezembro, Bolsonaro se reuniu com Estevam Teófilo, general cearense, que na ocasião comandava os Kids Pretos para planejar a consumação desse golpe, informação revelada pela operação Tempos Veritários. Em seguida, o então presidente teve acesso a uma minuta em que constava o suposto embasamento jurídico a essa ruptura democrática. E ficou com ela justamente para fazer análises e possíveis alterações e edições nesse texto. Bolsonaro editou o documento, segundo os policiais, antes dele ser enviado ao general Freire Gomes, então comandante do Exército, cujo endosso seria fundamental para a consumação do golpe. O que não ocorreu, apesar da conivência de Gomes com as declarações e atitudes golpistas. A investigação ressaltou ainda que Mário Fernandes tinha, abre aspas, estreita proximidade com o então chefe do Planalto e depois de apresentar o planejamento operacional do golpe, enviou mensagens a Mauro Cid para comemorar que Bolsonaro, abre aspas, aceitou o assessoramento de seu grupo.